Belíssimo sol. A ministra da Agricultura esteve em Vila Nova de Foscoa, que tem visto a sua produção agrícola subir dos últimos anos nos setores da amêndoa, do azeite e do vinho, o que faz deste Conselho um exemplo nacional. Vêm sucalques a serem construídos, percebe-se o imenso dinamismo e a riqueza que se está a gerar nesta região. Isto é nota e as pessoas que me acolheram e que estiveram e que disseram das suas razões é prova de que a agricultura não está morta. Para continuar a alimentar o setor da agricultura, a ministra espera que em dois meses estejam disponíveis os primeiros terrenos agrícolas a serem entregues a jovens interessados em trabalhar a terra. Garantir que há terras que hoje não estão aproveitadas e que passem a ser aproveitadas, garantir que há um mecanismo fácil e expedito das pessoas poderem colocar à disposição as suas terras, que o Ministério se empenhe depois em ter fichas sobre essas terras para que a informação chegue a todos e esteja disponibilizada. Já sobre as queixas dos produtores da região do Douro Sul, contra a diminuição da bonificação dos seguros de colheita de 75 para 50% por parte do Governo, a ministra limitou-se a dizer que o assunto está em reflação. Sobre isso tudo e sobre a questão mais vasta do Douro, estamos precisamente em reflexão juntamente com o IVDP, porque precisamos trazer novo dinamismo para esta região. Por Vila Nova de Foscoa, a ministra da Agricultura salientou que o setor está bem vivo e no máximo de dois meses o Estado irá iniciar o programa Bolsa de Terras e ajudar jovens empreendedores a dedicarem-se à produção nacional.